Oi pessoal, eu consegui! Último dia do VEDA, nem acredito! Uhuuu! Uhuuu! Então, fazer esse VEDA foi muito difícil. Eu nem acredito que eu consegui terminar. Eu enfrentei muitos obstáculos pra conseguir chegar até aqui. Eu sei que teve alguns tropeções no meio do caminho. Mas, finalmente eu consegui terminar de fazer o VEDA. E eu não segui todas as regras como deveriam ser. Mas eu consegui postar 30 vídeos em 30 dias. Foi muito difícil, mas eu aprendi muito com esse VEDA. E me deu muito mais ânimo pra continuar postando cada vez mais vídeos no canal. As dificuldades que eu enfrentei foram muito positivas, porque fizeram com que eu aprendesse muito. Eu percebi o quanto é trabalhoso gravar vídeos todos os dias. O quanto é trabalhoso gravar, editar, subir o vídeo pro YouTube e trabalhar, estudar, tudo ao mesmo tempo. Eu não sei como é que as pessoas conseguem. Porque nenhum youtuber começou fazendo vídeos e ganhando dinheiro no primeiro vídeo que fez. Então, essas pessoas que vivem de YouTube, um dia elas tiveram que passar pelo que eu passei. E, cara, elas merecem estar onde elas estão, com certeza. Porque é muito difícil, muito difícil mesmo. Mas, vale muito a pena, é muito legal. É claro que eu não teve, assim, milhões de visualizações. 50 milhões de pessoas se inscrevendo no meu canal e milhões de likes. Mas, cada like, cada pessoa nova que se inscreveu no canal, cada comentário foi recebido com muito amor e muito carinho. Vocês podem ter certeza disso. E eu queria dizer pra vocês muito, muito, muito obrigada por terem assistido todos os vídeos, por terem acompanhado. Obrigada pra quem comentou. É difícil gravar, é difícil editar, é difícil postar, tendo um monte de outras coisas. Mas é também muito prazeroso. Eu aprendi muito, eu aprendi a montar, né, todo o equipamento pra gravação, muito mais rápido do que eu fazia antes. Eu aprendi a otimizar o meu tempo enquanto eu tô gravando. Eu aprendi a editar muito mais rápido. Eu aprendi muito sobre edição durante esse VEDA, então eu acho que agora vai ser um pouco mais prazeroso, inclusive. Foi muito bacana exercitar a minha criatividade e fazer vídeos diferentes aqui pro canal. Eu cheguei à conclusão de que é isso que eu quero. Não quero ficar falando sempre sobre a mesma coisa e nem ficar fazendo sempre o mesmo tipo de vídeo. Eu quero fazer coisas diferentes, eu quero fazer vídeos divertidos e quero me divertir fazendo os vídeos também, sabe? Eu acho que esse é o meu grande objetivo com o canal, é me divertir fazendo os vídeos. Se eu conseguir que alguém assista e se divirta junto comigo, nossa, muito melhor. Então eu só queria dizer que o VEDA foi difícil pra caramba, mas também foi uma aprendizagem muito grande. Dá um trabalho, mas é um trabalho prazeroso. E eu quero ter paciência, ter tempo e ter disposição, ter criatividade suficiente pra fazer mais e mais VEDAs. Porque é Video Everyday April, mas também pode ser Video Everyday August. E eu posso fazer o VEDS, que eu acho muito divertido esse nome, que é o Video Everyday September. E eu fiquei muito empolgada. E é claro, assim, eu aprendi que precisa ser muito organizado pra fazer um VEDA. Não adianta simplesmente achar que todo dia vai vir uma ideia nova, que não vai. Eu organizei, antes de começar, uma tabela, um calendariozinho, com todas as ideias de vídeos que eu tinha. E coloquei quais os dias que eu ia gravar cada vídeo e quais os dias que eu ia postar cada um. E se eu ficasse um dia sem gravar, já embolava tudo e eu já não conseguia postar no dia. Então é por isso que eu digo que eu não consegui seguir todas as regrinhas, porque eu não consegui postar um vídeo por dia. Teve dias que ficou sem vídeo e eu postei dois ou três no outro dia. E isso foi um pouco frustrante pra mim, mas é um aprendizado muito importante. Porque era um desafio e eu consegui cumprir o desafio. É claro que se eu tivesse cumprido exatamente do jeito que deveria ter sido, teria sido muito mais legal. Mas foi importante eu ter feito. E foi bem legal também eu perceber que nem todas as ideias de vídeo que eu tinha davam certo. E foi muito legal burlar a minha própria organização. Então, se eu olhar minha tabela hoje, eu vou ver que a maioria dos vídeos que eu postei não estavam listados nas ideias de vídeo que eu tive antes de começar. Foram vídeos que foram feitos de forma bastante espontânea. Tipo assim, nossa, já passou o dia, eu não gravei ainda, não acredito. E agora o que eu faço? Esse vídeo vai dar muito trabalho. Ah, vamos gravar tal coisa que vai ser muito mais rápido. Ok. E coisas que eu tinha planejado gravar num dia, eu gravei em outro, postar num dia, postei em outro. Então tá uma bagunça. Mas eu tinha um cronograma. E eu pude burlar o meu cronograma. Agora eu fico imaginando que se não tiver cronograma nenhum, é muito mais difícil de fazer. Muito mais difícil mesmo. Então eu acho que pra fazer um VEDA precisa ter uma organização, precisa ter um cronograma, precisa ter ideias antecipadas, precisa ter uns dois ou três dias de vídeos gravados com antecipação, que em alguns dias eu consegui e em outros não. E não pode ficar achando que porque não conseguiu postar todos os dias bonitinho como eu deveria ter feito, que eu falhei. Ou não falhei. Podia ter ido melhor? Podia ter ido melhor. Mas eu acho que foi super válido e eu fiquei muito feliz mesmo. Então eu quero agradecer vocês por terem me aguentado durante 30 dias, que eu sei que deve ter sido bem difícil. E quero convidar vocês pra continuar assistindo os vídeos aqui do canal, porque eu quero continuar postando mais e mais vídeos. Por favor, deixem nos comentários sugestões pros próximos vídeos. Eu já anotei algumas sugestões que foram dadas durante o VEDA. E eu gostaria de ter mais sugestões de mais vídeos bacanas que eu possa fazer pra vocês. Então, se você gostou do VEDA no geral, se inscreve no canal pra continuar vendo. Se gostou desse vídeo, dá um like. Visita também o meu blog, visita as minhas redes sociais. Me segue lá, me dá um abraço virtual, que eu vou adorar receber. Um beijo pra todos vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau!